Você tem que usar burka? Precisa cobrir o cabelo? Você pode mostrar o rosto? E o biquíni? Dá pra usar? Que roupa você usa na Arábia? Você sabe? Espera a vinheta, clica no like e vem saber! Olá pessoas, bem-vindos de volta! Esse é o Arab Drops, um quadro onde eu falo rapidamente sobre um assunto específico da Arábia Saudita. A estrela de hoje é a abaia, a roupa que a gente usa aqui quando sai em público. Você já tinha ouvido falar nela? Espera aí, antes de continuar o vídeo, eu tenho um recadinho pra vocês. Se esse vídeo chegar a 100 likes até domingo, dia 3, eu vou fazer um sorteio. A abaia é uma espécie de hobby ou vestidão que a gente usa quando sai em público. Até pouco tempo atrás era, de certa forma, obrigatório usar. Hoje em dia é possível sair sem ela, mas ainda não é algo tão comum de se ver por aí. Muita gente confunde essa vestimenta com a burka, mas tem diferença. A burka é uma peça única que cobre da cabeça aos pés, deixando somente uma abertura nos olhos e que às vezes é coberto com uma telinha, então ela cobre tudo. Aqui na Arábia, o tradicional é o seguinte. Há a abaia, que cobre dos ombros até os pés, o lenço na cabeça, que é o hijab, e o tecido que cobre o rosto, que é chamado de niqab. O tradicional da Arábia Saudita são as peças em preto. Mas em outros países, e até aqui mesmo na Arábia, tem abaias mais coloridas e com detalhes. Na cidade onde eu moro, eu não cubro a cabeça, porque eu não sou muçulmana, e aqui também tem muitas estrangeiras que não cobrem. Então eu não me sinto desconfortável ou sendo observada quando eu saio. Em cidades menores, mais conservadoras, com menos estrangeiros morando, talvez eu me sentiria mais confortável se cobrisse. No deserto, fora da cidade, não é necessário usar a baia. Ainda mais agora com o turismo. Você vai ver pessoas fazendo passeios no deserto aqui na Arábia com roupas normais. Também dentro de casa, nos condomínios, em ambientes só para mulheres ou festas, não é preciso usar a baia. Nesses ambientes femininos, até as sauditas não usam a baia se elas não quiserem. Antigamente tinha polícia religiosa, que ficava no pé de quem não se cobrisse do jeito certo. Mas desde que isso foi abolido, teve um relaxamento. Então hoje em dia a gente vê abaias mais coloridas, e até abaias que são usadas abertas, que não tem fechamento. Para as turistas e para quem não quiser usar a baia, é pedido que não se usem roupas muito justas, decotadas ou transparentes. Quando eu saio sem, eu geralmente coloco um cardigan por cima. Nas lojas populares de fast fashion que a gente conhece, que tem no mundo inteiro, a gente consegue encontrar roupas adaptadas à cultura islâmica. Isso é, que são mais larguinhas no quadril e não tão justas. Além das roupas normais que tem em qualquer lugar do mundo. Até para quem pratica esporte, tem hijab esportivo, que nem esse aqui da Nike. E também a baia esportiva, que dá para correr, pedalar, sem problema nenhum usando a baia. O preço de uma baia, ele pode variar muito. As mais baratinhas custam entre 50 a 100 reais sauditas. Já uma peça melhorzinha, com tecido melhor e um acabamento mais caprichado, pode chegar a 200, 300, 400. E aí para cima, tem até a baia de marca de luxo, tipo Hermès, ou com detalhes em cristais Swarovski. Se você está assistindo pelo YouTube, aqui vai aparecer o link de um outro vídeo, onde eu mostro todas as minhas abaias e quanto eu paguei por cada uma delas. Usar a baia não é tão ruim assim. Na verdade, tem dois lados. O lado bom é a praticidade, que você não precisa se preocupar que roupa está usando por baixo. Dá para sair na rua de maquiagem, saltão e pijama, que ninguém vai saber. E isso é bem comum. A parte ruim é que é quente e atrapalha alguns movimentos. No mercado, para mim, sempre enrosca na roda do carrinho. Teve uma vez que eu fui pular uma poça d'água com uma baia que era fechada, e aí quando eu fui esticar a perna, a perna travou e eu quase caí. Na verdade, eu caí uma vez sim. Eu fui subir um degrau bem alto e pisei na baia e só vi o chão depois. Então eu vivo naquele amor e ódio. Claro que ela limita quem gosta de se expressar pela maneira que se veste, mas a gente acostuma no final e outra que a gente está de visita num país que a cultura é totalmente diferente e a gente precisa respeitar. Tem gente que acha lindo, tem gente que acha o fim do mundo, mas eu quero saber de você. Se você escolhesse ir para algum lugar de pijama, que lugar seria esse? Me conta nos comentários, eu quero respostas criativas. Obrigada por acompanhar o canal e a gente se vê no próximo Drops. Tchau! Tchau!